Fala em galera, sejam bem vindos, eu o Gui Shooter, estou de volta, vou até uma área segura que está aqui perto para ver se tem alguma árvore de nível laranja Galera, esse desafio do Bozak, que vou jogá-lo, também é de parkour, no canto esquerdo do minimapa, aquele evento lá que pareceu, que já mudou até o lado e já saiu do minimapa Era o sobrevivente versus o demolidor, que eu não vou perder tempo em salvá-los Precisa de novos equipamentos? Preciso, se você tiver alguma arma de nível laranja, ô pangaré Né que ele tem? Opa, espingarda semiautomática gravada E o mesmo dano da minha espingarda, que já vou vendê-la, mas a minha é de dois canos, ou seja, só dá dois tiros Vendi É difícil decidir, não é? Não é nada, ô pangarézão, já decidi Vendi a minha arma E agora vou comprá-la Que é a melhor espingarda calibre 12 do jogo, minha voz quase não saiu porque ainda estou rouco E ainda emocionado Comprei Essa arma dá até oito tiros sequenciais Para de falar junto comigo, ô pangaré Vou usar ela para decraftar Uma arma de DLC Espinha enferrujada Ficou com o mesmo dano? Deixa eu ver se tem como recarregar ela Tem como recarregar ela Terei que recarregar ela, melhor dizendo Vou descer para essa tirolesa Uou Iuhuuu Ai belezinha, eu estava doido para poder Tê-la logo E eu ative A partir de agora Já atenho, né? Melhor dizendo Agora vou até O desafio do Mozart Galera, quero me retificar De um equívoco Que eu disse No vídeo anterior Que foi O segundo desafio do Mozart Eu tinha dito Que eu imaginei Na verdade Que eu completei no final Em 14 segundos E depois que eu assisti o vídeo Antes de postá-lo no canal Ai eu vi Que na verdade Eu completei em 11 segundos Não sei porque Na hora Eu não vi Estava na minha Na minha cara Na minha caroça Eu não tinha visto Fazer o que, né? Ah, qual foi? Suba aí Você me sobe aqui Toma Toma também Suas pragas Tem mais praga vindo Aqui está, galera O cartaz No terceiro desafio Do Mozart Que eu vou jogá-lo Vem cá Ordinária Toma Agora vou mostrar no mapa A localização dele Tem mais praga vindo aqui E já veio E morreu Tchau Ah, tu também Quer morrer Toma Ah, tem outro ali Para de vir Isso Tapadona Caiu Doidona Agora, galera Vamos mostrar no mapa A localização Desse cartaz Que é o terceiro Desafio do Mozart Que eu irei jogá-lo Ele fica bem aqui Como vocês podem ver E ler Desafio cartazes Fala aí, Kwen Bozek mandou Escale a torre E beije o céu Bom Pelo menos a primeira parte Beijar o céu Tá, né E não é Bozek, Kwen É Bozak Sua besta Agora vou interagir Para poder Aceitar O desafio do Bozak Vamos lá Objetivo Escale a torre No tempo indicado Essa é a terceira torre Que eu irei escalá-la Regra No singular Porque é uma regra só Usar o gancho Não é permitido Se usar o gancho Galera Enquanto Estiver Fazendo Esse Desafio do Bozak Ele será cancelado Na hora Dificuldade Médio Recompensa 3 mil pontos De XP Que irão Para a árvore De habilidade Agilidade Agora vou aceitar E bora lá Mostrei para vocês A torre Que eu vou ter que escalá-la E até O topo, né Onde tem aquele Que a luzinha verde A entrada é por aqui, ó Por trás Da torre Ela é uma Área segura, tá Após ter Completado ela Liberado ela Melhor dizendo Agarra embaixo, meu filho Isso Era aí que eu queria Que você agarrasse Eu tô tranquilão, galera Porque Vai dar tempo E vai sobrar ainda Já falo contigo Aí, devagarão Devagarzão Que eu estou Até falei errado Agora sim Estou olhando Para o tempo Vou completar Em 10 segundos Isso Você venceu Voltando para essa área Segura E aí, pangaré Agora sim Tem alguma arma Arma de nível Laranja aí Minha voz faz um Saiu de novo Porque eu ainda estou Roco Rif policial Camuflado Tem Menos dano Do que eu estou usando Ou seja É rifle Inferior Depois venderei Os itens valiosos Que eu peguei Nas últimas Gameplays E é nessa aqui também Galera, esse foi O vídeo No terceiro Desafio Do Bozak Vou encerrar agora E voltarei Em breve No quarto Desafio Do Bozak Até lá